Curiosidade sobre Jean-Van e Giseu Berger, o criador de Robot Boy. Alguns não saibam, mas Jean-Van era amigo do saudoso criador de Zig Shark e uma das pessoas importantes da Silo Animation. Na verdade, ele era um grande amigo de Olivier Jean-Marie. Apesar de serem de estúdios de animações franceses diferentes, os dois tinham uma grande amizade bem próxima entre os dois e quando infelizmente Olivier faleceu de câncer em 2021, Jean-Van lamentou seu falecimento em um e-mail para a matéria do Animatio Magazine sobre o falecimento de Olivier Jean-Marie. Jean-Van não gosta da polêmica direção de Bob Camp na série 2 de seu desenho Robot Boy, devido que Bob não entendia nada sobre o desenho, que é um desenho de ação, não uma comédia tipo o Ren Stimp e não respeitou a bíblia do desenho, o que resultou na demissão de Bob no desenho e desde então, Bob nunca falou mais sobre Robot Boy, muito possivelmente devido a sua apatia contra o desenho ou ao criador de Robot Boy. Esse foi o vídeo curto de hoje, se gostou desse vídeo, deem like no vídeo e se inscrevam no meu canal. Até mais!